É saber todo mundo pra si É sobre saber quem a sociedade quiser curtir É poder dançar e ter morado entre os corações E assim ter amigos com ti Todas as situações Sigo é saber se um ponto infinito No universo tão vasto e bonito É saber ganhar Então fazer valer a pena Cada verso daquele poema sobra acreditar Não é sobre correr contra o tempo pra ser sempre mais Porque quando o meu se espera A vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo Sorri e abraça os seus pais Enquanto estão aqui Que a vida é trembala parceiro E a gente é só o passageiro pra se levar Segura teu filho no colo Sorri e abraça os pais Porque estão aqui Obrigado Obrigado Obrigado